Saúde. Saúde. Saúde é esse círculo de confiança que não se criou nem por amor, nem por respeito, nem admiração de um pelo outro. E sim pelo medo, porque cada um de nós três sabe muito do outro. E qualquer peça que se quebrar, acaba com todas as outras. E por isso não se atreva a me apunhalar, porque como hoje eu te livrei dos seus piores problemas, amanhã posso te arrasar. Hum? Agora sim. Saúde. O coração dele é seu. O papai, quando decidiu te deixar ir, também decidiu passar o resto dos dias sozinho. Luisa. O que está fazendo aqui? Vem cá, como o senhor se atreve a ficar me perseguindo? Não, eu não estou perseguindo. É que temos muito o que conversar. Sobre o que quer falar? Quer me falar sobre a Rosário? Como o senhor, com toda a sua maldade, a mandou direto para o cemitério? Mas eu te juro, pelo amor que houve entre nós dois. E pela minha vida que eu vou cobrar esse imbecil por isso. Hoje ele derrotou a minha mãe e a mim. Eu não sei qual vai ser a minha próxima julgada. Mas eu te juro, Rosário. Eu juro que eu vou me vingar. Nem que seja a última coisa que eu faça na vida. O infeliz do Luiz Monteiro vai pagar pelo que ele fez. Eu te juro.